Cássio Bruno, tocando seu coração O que eu quis, foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Ivana, Matilda Ná É raro é humano, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Matilda Ná Agamilhão Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Ivana, Matilda Ná Agamilhão É raro é humano, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar O meu grande amor vai me perdoar Ivana, Ivana, Matilda Ná Agamilhão Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom rever você perto de mim Ivana, Matilda Ná Agamilhão Ivana, Matilda Ná Ivana, Matilda Ná Ivana, Matilda Ná Ivana 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 Matilda Ná Ivana Ivana